Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chuta! Então eu trouxe a solução pra você, cara. A Smile One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Mano, última partidinha com o Faramis Antigos, né, cara? Despedir do meu... do meu man? Sim. Com certeza, tá ligado? E... É isso. Eu ia fazer de jungle, tá ligado? Mas... Pra não gerar muita repercussão... Saca? Negativa pro meu lado. Falei, mano... Colo aí, maninho. Bora dar aquela conversada. Coloquei... Ih, 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 ih! Soled! Soled, cara! Caraca, eu solei o veiozão, cara. Bundão. Esse é bundão, velho. Esse é bundão. O veio saiu da lane dele... Pra fazer uma coisa que não tem nada a ver. Que é roubar o farm do veio, tá ligado? Eu tenho que aproveitar, tipo... Que eu tô mais forte com o veio. Que depois ele começar a explodir, tá ligado? Vai ficar um saquito para matar ele, velho. Bom, bora começar com o seto relâmpago. Mano, porque... Contribui... Com a explosão... Que o nosso querido Faramis é que tem, né, velho? Já que o boneco é um off do off do off meta... A gente precisa de uma... Vou tá aqui novinha. Novinho, na real. Tô quase level 4. Mas level 4 é got. Eu me arrisco mais. Pegar esse maluco aqui, velho. Que susto, velho. Que isso? Mas level 4 na mão, rapaziada. Level 4 no mão, veio no chão. Ih. Mano, o link tá por aqui, rapaziada. Olha, ele invade no redzando o maluco. Enduidou o cara, velho. Quebra, 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 quebra! Boa! Tem um red moscando aqui. Putz, peguei o redz sem querer, velho. Quarta parte do cachorro chorando aí, por favor. Sky! Chega, né? Já conversou já com os vizinhos, já. Obrigado. Posso voltar a gravar agora. Mano, aquilo ali vai dar muito bom, velho. Mas vai dar bom num nível estratosférico, tá? Ó. Cecilion vai sacrificar pela... Não sacrificou pela gente. Nossa, vai dar muito bom, cara. Mano, eu vou me sacrificar, velho. Vou me sacrificar aqui. Ó. Ó. Acabou o meu ult. Uh, não acabou não. Cara, no time, tá? No time, no time. Ah, boa. Eu achei que a gente não ia matar ninguém, velho. Tá bom. Vou nascer rapidão. Tô estacado. O pai tá vivo. O pai tá vivo. Vou ser de falta desse Faramis. Chorastas. Apesar que o novo tá bem parecido, né? Mas a aparência do novo tá muito pica, velho. Isso é louco. Tá muito pica, velho. Dei 28, né? Nice. Certo na mão. Bora pro cristal. Mano, o cristal mágico é isso. Mano, o cristal mágico pra gente potencializar nosso dano mágico na rapaziada. Já estamos bem destacados de novo. Vou dar um dano nessa torre só pra dar um... Um sustinho na rapaziada. Ih, errou. Ih, errou. Acertou. Cara, não manjo jogar no mid, tá ligado? Mas... Como eu tô... Num elo bem estranho... Não importa muito, tá ligado? Ih, olha esse cara, rapaziada. Fala aqui, maninho. Ai, velho. Ai, cara. Ai, cara. Ih, ele colou ainda. Ó. Mata ele, pelo amor de Deus. Boa. Ai, que merda. Acabou o bagulhinho. Tá bom, já tô de volta, tô de volta. Cara, o Faramish é um herói totalmente ruim, tá ligado? O problema dele é que ele é muito... Muito cauterável, vamos dizer assim. Não sei o que falta no Faramish pra ele ser perfeito, tá ligado? Mas não é uma coisa, tipo, surreal. Saca? Ah, sério, Ling? Ling tava destacado, velho. É a DC agora, hein? Opa. Ih. Ih. Mano, esse Dart é um mito, hein? Puta, foi mal, Dartzão. Ia lutar pra você dar uma brincada aí, mas... Foi muito... Não, não vim mandar meu Deus, não, cara. Você jogou no meio de três e quer falar o meu Deus ainda, tá ligado? Como se tivesse... 2022 o cara jogando de Dart na Jungle, rapaziada. Vê se pode um bagulho desse. Eu acho que pro stack do Faramish ficar legal é pegar pelo menos uns 10. 10 foguinhos desse aqui, porque aí, tipo, eu vou sem medo, tá ligado? Me matar. Porque eu sei que eu vou nascer rapidão. Deixa eu pegar aqui o foguinho, né? Almin, almin. Esse aqui é uma alma. Falou, maninho. Uh! No timing. Ih, tão correndo por quê? Nasce de novo, vacilão. Não vou nascer mais agora. Caraca, eu dei dano, hein, velho? Se um corta-curazinha aqui é god, hein? Um corta-curazinha aqui é pra pegar, hein? Julian Herod doente demais, cara. O cara tá 6-3. Mano, por que tem um Sicilion na minha PT? Agora que eu vi, velho. Esse Sicilion tá fazendo o quê, velho? Help! Help! Tem um cachorro me batendo! Boa! Ah! Oh! Pô! Corre, negada. Pô, queria pegar a clalminha ali, mas o veio me deu uma intimidada. Cara, por que? Eu não entendi por que tem um... Ai, cara! Ele me travou, velho! Ah! Cola aí, maninho. Não quer colar? Não conseguiu, tá? Ok, não. Ok. Corta, corta, editor. Corta essa parte. Corta essa parte. Pra cá, cara. Meu Deus, velho. Eu luto pro cara, sei lá, aproveitar minha ult. O cara simplesmente se joga lá, tá ligado? Tipo, quando eu uso a minha primeira e alguém usa, tipo, um controle, ele meio que fica travado, tá ligado? É a mesma coisa que aconteceu quando... Ah, desgrudou na da corrente do pai. Nossa. Tá bom. Bom, bora pra mais uma penetração. Mano, a gente tá forte, tá ligado? Se a gente pegar um combas aqui da hora... A gente faz um penta, confia. Alminha, sempre bom, né? Sempre bom pegar umas alminhas. Bora, dart. Bora, dart. Você nem usa mana, cara. Baseada. Helpzito. Helpzito! Pô, ninguém me ajuda, cara. Caralho, o Julian me dá um tapa e me tira metade da vida, cara. Tá maluco. Confio, estamos. De vingancinha, de vingancinha. Cecílio segura, Cecílio. Cecílio tem eu e... Eu e Cecílio pra segurar. Eu não consigo ultar, velho. Eu não consigo ultar, cara. Meu Deus. Boneco de doente, velho. Ah, me tiu o twist de Julian, rapaziada. Dá não, mano. Cara, Julian é boneco de doente, velho. Puta merda. O cara não fez nada e fez tudo, tá ligado? Fé. Meu Deus, cara. Como que a gente joga com o nosso faramisão assim? Não tem como, não tem como, rapaziada. Julian, boneco de doente. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma